Graça e paz vos sejam multiplicados no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Prepara o teu coração. Alguém vai sair da cadeira para você se assentar. É isso mesmo. Alguém vai sair. Alguém vai ter que deixar o cargo para você tomar o lugar dele. Porque é Deus que está te dando. Deus está tirando ele para colocar você em um lugar propício. Um lugar ao qual você pediu ao Pai há muito tempo. E você desejava esta cadeira. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Você sabia que essa cadeira, esse cargo, é para você? Sempre foi para você? Sempre esteve preparado para você? Toma posse desta palavra. Hoje vai mudar a sua vida. Hoje você vai se assentar junto aos príncipes. Hoje vão olhar para você e vão falar. É, ele mereceu estar onde ele está agora. Porque ele é um batalhador. Ele é capacitado para fazer aquilo ao qual Deus designou em sua vida. Saúl, durante 38 anos, caminhou sem Deus. Se assentou em uma cadeira, em um trono. Você sabia que ele caminhou com Deus só dois anos? E Deus preparou Davi e Davi soube esperar. Assim é com você. O Espírito Santo está falando. Você soube esperar para que você fosse reconhecido. Ao qual você irá se assentar. E é Deus que está te colocando. Depois de 38 anos, Deus levanta Davi. E o coloca para o assentar entre os príncipes. Durante sete anos, ele governou Hebron. Mas a cadeira maior estava em Jerusalém. Ele iria sentar no trono do Senhor. Assim é Deus com você. A cadeira está preparada. Porque foi Deus quem preparou. Você irá se assentar. Começa a tomar posse desta palavra. E a palavra nos diz que Davi governou Israel em Jerusalém por 33 anos. E ele sempre caminhou com Deus. E ele sempre caminhou com Deus. Falhas todos nós vamos ter. Nunca se esqueça disso. Mas Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe aonde nós chegaremos. Ele sabe todos os nossos passos. Mas é ele que te sustenta. É ele que te dá vitória. É ele que te guarda como as meninas dos seus olhos. Deus hoje está te levantando. Deus hoje está te abençoando. Hoje você e a sua família vão ter uma vida próspera. Porque Deus o capacitou para você se assentar nesta cadeira. Toma posse desta palavra. Levante a cabeça. Você não ficará mais de escanteio. Porque o próprio Deus te levantou. E te exaltou sobre os homens. A tua coroa é Cristo Jesus. E é ele que te guia em todos os seus caminhos. Parabéns. Jesus é contigo. Você chegou aonde você queria estar. Porque Deus te levantou para isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Jesus o abençoe. A vitória é sua. Porque Deus que deu a vitória. Agora, bola para a frente.